Figurinhas e figuraças começando mais um... Que porra é essa, hein, menina? É a Floss Dance. Eu achava que era a do Fortnite. Ah, começando mais um... O Fortnite copiou o caroto do Floss Dance. Ninguém liga. Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal. Do meu lado esquerdo, ele, Paulo Cílis, o homem difícil de encaixar, não enquadrar na câmera. Dá uma agachada. Dá uma agachada, William Bonner, né? E do meu lado direito, ela, a Betina, da Impercusões do figuraças. A Betina do colecionável. Luciana Silva, tudo bem? Tudo bem, e você? Você vai fazer algum vídeo para nós? Meu nome é Betina Silva. Meu nome é Luciana Silva. E... Tenho mais de mil Hot Toys. Tenho mais de mil Hot Toys, investimento de um milhão de reais. Olha só, hein? É, em três anos só. Em três anos. É, Júlio Cavaleiro também. Júlio Cavaleiro. Estamos chegando aqui com o lote Iron Studios. Acho que é o lote 147. 147 da Iron Studios com figuras aí da Iron. Bom, primeira coisa, eu já fiz um vídeo, mas eu queria que você comentasse, dissertasse sobre Batman e Robin. Nunca dá para falar demais do Frank Miller, cara. Essa peça foi anunciada em 2017. Levou um bom tempo aí para eu chegar. Tinha muita gente que tinha esquecido aí que estava chegando. O nego que me mandou mensagem de madrugada. Quando que chega? Vai, não sei. Liga para o Renan. Chegou, chegou. Galera, está uma das peças mais esperadas do ano aí. Em março e já está aqui na loja. Ela retrata a cena clássica aí do Cavaleiro das Trevas, quando ele e a Robin já estão saltando depois de enfrentar lá o líder dos mutantes. Puta classe, cara. O design ficou incrível. A base está animal. Tem um easter eggzinho na base aí para quem procurar. Tem a loja da Iron no meio de Gotham City. Ah, tem nada. Tem, não tem. Eu vou olhar esse negócio. Ah, não tem. É mentira. Tô te falando sério. Eu vou procurar esse negócio. Tá aí. O Renan não vai assumir que é, mas é, cara. Ah, tá. Luciana Silva, você gostou do Batman e Robin, da Carrie, a Estranha também? Da Carrie, a Estranha. Não é Carrie, não é. O que Carrie, a Estranha, você está falando? A Carrie, a Robin. Ah, gostei. Eu li o Cavaleiros das Trevas. Ah, é? Por incrível que pareça, eu não gosto de descer, mas eu li esse quadrinho. Ah, porra. Muito legal. É legal, gostei. É bom. O primeiro é bom. É bom. O segundo eu li também. E o terceiro ficou meio cansativo, né? O terceiro, eu só conheço uma pessoa que leu tudo até agora, que foi o Guerra. Eu falei isso no vídeo que eu gravei, lá em casa, a animação é legal pra caramba. A animação é o quadrinho. Página a página, certinho. Eles fizeram em duas partes, né, pra conseguir compilar inteiro sem cortar muita coisa. Mantiveram, cara, do mesmo jeito que é no quadrinho, tá na animação. Pra quem gosta de Batman e Frank Miller, também está saindo pela Diamond Select, se eu não me engano, um Batman. Tem um da DC Collectibles também, que também é o Batman fofufo pra quem gosta. Saiu um do Andy Kubert no ano passado, simulando o traço do... Simulando, né? Inspirado no traço do Frank Miller dele, grandalhão, forte. Tinha um aqui da Prime One também, não era? Animal. Aquele da Prime. Com a base dos mutantes. Isso aqui, assim. Um absurdo de peça. E o melhor de tudo, tem também eles pela Mattel com os corpos Motu. É, Batman e Superman saíram com os corpos Motu. Coisa linda. Melhor que Iron, melhor que qualquer coisa. Motu é vida. Que absurdo. Motu, Lu, é melhor que tudo, Bettina. E além disso, chegou também o Hulk. Putz, vai ficar difícil, né? Pessoal que tem uma grana curta que nem eu, vai escolher entre o Hulk e o Batman. Cara, as duas peças ficaram legais. O Hulk já foge um pouco, porque o Batman ele pega muito pra quem é fã de quadrinho. Quem quer ter um material clássico ali na estante. O Hulk é uma boa opção, porque é difícil você ver um Hulk tradicional. Sai o Hulk Gladiador, o mercado ficou infestado de material do Hulk Gladiador por um tempo. E agora voltou pro visual tradicional ali. Calça rasgada, enorme, cara. Tá maior do que a peça comics que vai sair da... Pelo menos não é aquele shortinho de academia. Shortinho de marca, né? Então, eu tenho lá da era de Ultron, que é com a bermudinha de ciclista. Não é academia, é ciclista. Porra. De ciclista. Eu gosto muito da peça do Age of Ultron também. É que essa daqui, eu acho que ela tá maior ali. Eu acho que realmente mais é o Hulk dos quadrinhos, porque tá com essa calça, em vez de uma bermuda de ciclista, né? Sim. Tirando o rosto do Mark Ruffalo, cara, ele passava fácil pelos quadrinhos. Porque a pintura é fosca, ele não tem tanto brilho quanto algumas outras peças, como o material da Kotobuki, que sempre tem uma pintura mais brilhante. Então, acho que ele passa fácil. E o preço do Polistone no mercado internacional tá em alta, né? Porque vem bastante Polistone, o preço é R$600, quanto é isso? R$5,99, R$5,99. Mas se você for pensar na média de preços que estão vindo os materiais agora, final de 2018, começo de 2019, ele tá num preço razoável. Eu acho que tem que dar uma cortar no salário do Guerra. O salário do Guerra é que deixa essas porra caras. Tu vai no sério. Corta o Bassolli, manda embora Gustavo da Tamachi, Gia Antonello. Gia Antonello também, galera. O único que tem que deixar é o Thiago. O Thiago é o cara que a gente... O Thiago é o melhor funcionário. Thiago. Um exército de um homem só. É um exército de um homem só. É o cara que te atende no telefone e tal. Bom, bacana. E por último, Iron entrando aí na linha de terror. Abrindo a coleção de terror. A primeira peça lançada da coleção de terror. Foi concebida já faz um tempinho. Inspirada no filme do Witch de 2017. 2017. Vai ser uma continuação agora. Vai ser 30 anos depois. Eu vi umas fotos de produção só. Essa peça veio em duas versões. A versão regular, bem simples. A base tradicional preta. E a figura simples com os braços pra baixo. Ela saiu por R$389, se eu não me engano. E a versão deluxe, que cara... A versão deluxe é a blood... TPM blood, sei lá. Isso aqui, quando a patroa tá naqueles dias e tal, né? Inclusive, parece aquela atriz do Saí de Baixo, que tinha o cabelo, que faz um capacete. Não é ela. Não, peraí. Você esqueceu falar também da sapatilha. A sapatilha, qual que é o nome dessa sapatilha? Chuta no... Que absurdo. Ué. Mas por que chamamos? O pompom, coitado. O pomponzinho, já dá um chute assim no... Eu achei super agressivo essa aqui, com a mão do moleque na mão, é isso? Cara, o... Ficou meio agressivo porque, cara, um braço de criança e a boca cheia de sangue. Mas, puta, o filme é meio agressivo, né? O livro é ainda mais agressivo. Porque eles deram uma bela amenizada do livro pro filme, porque não tinha como... Stephen King, né? Meu xarope da cabeça. Vem com o braço, mãos extras. E, ah, tem o balãozinho. Que não tem rua. Ele vem com os braços tradicionais, né? Que é uma mesma peça da regular. Vem com o braço com o balão. E a troca com o braço da criança. Voltando, base... É a porta da casa, é isso? Cara, incrível. Se não me engano, é a cena já pro... Começo do terceiro ato do filme, que as crianças vão resolver finalmente caçar ele. E ele tá na porta ali. Posso dizer? É na hora que eles estão passando na frente da casa. E um dos meninos vê ele lá, tipo, segurando a... No quintal todo detonado, segurando a bexiga. A casa é bem detonada. Parece a casa do Zoro lá na Zona Leste, né? Bem fodida. Não é? Mas legal. Legal o corrimão da casa. Você gostou, Lu? Você gosta desse filme? Eu queria o original. Eu queria o It. Eu quero o Bozo. Você quer o Bozo. Eu queria o original. Eu gosto mais da versão antiga. Apesar do filme não ser muito lá essas coisas. Mas seria bom a Iron fazer, né? O It antigo. Tá começando agora a linha de horror. Pode ser. Abriu a linha agora com o Pennywise. Depois vai ter a figura do Jason, que ficou animal. Eu não sei como foi que eles fizeram aquela base translúcida simulando o pântano ali. Ficou incrível. Deixa o telefone do Guerra pra você perguntar aí. Marcelo Guerra sabe dizer os detalhes técnicos. E vai ter também a figura da Freira. Que também foi exposta já na Comic Con de 2018. Merlin Manson. A Freira, Merlin Manson. Agora, tem uma situação... É a seguinte. Isso aqui entra em disputa com a NECA, né? Porque a NECA de terror a gente até colocou aqui. Isso aqui chega no lote da Pizitois e tal. Duas versões de IT. Haverá uma terceira com o cabelinho emo jogado como se estivesse batendo vento com o cabelo dentro lá. O tamanho... Eu chuto que é o mesmo tamanho. O da NECA ele fica ligeiramente menor. Ele não chega a sair da escala 1.10 ali. Porque eles não medem por escala... Esse aqui é tipo a versão exclusiva da Iron. Tem a... Essa foi a primeira versão que a NECA lançou. Essa é a segunda. E depois vai sair um negócio na cabeça e tal. Isso. Que é já bem do final mesmo. Com o vento no rosto. O rosto mais machucado. A menor... Porque aqui é... O Paulo falou um negócio bacana. A NECA mede em polegadas. E esse aqui... E a Iron mede em escala proporcional. Não é isso? Exato. Então dá uma diferença. Mesmo que elas sejam próximas, elas acabam não batendo exatamente. Mas elas têm tamanhos proporcionais ali. Vai em questão de gosto. A NECA tem uma tradição já no mercado de figuras de terror. Evoluiu pra caramba. Sim. As heads deles estão excelentes de um tempo pra cá. Melhoraram muito. O diferencial... Eu acho que o diferencial básico de articulado pra estatueta. Tem gente que vai... Sempre prefira o articulado. Eu, por exemplo, coleciono Dragon Ball de SH por ser articulado. Mas pra esse tipo de material... Desculpa. Esse tipo de material... Eu particularmente prefiro material de estatuetas. Eu não vou ficar mexendo. Colocar ali na estante uma vez só. Tá bonito. As trocas é praticamente aquele dia que você vai fazer a faxina no domingo. Tirou o pó, troca um acessório, acabou. Não tem muito trabalho pra reposicionar. Articulado o foguete é a prateleira, né? O negócio cai toda vez que você põe numa posição bacana. Tem vida própria. Tem vida própria. Não tem jeito. E a caixa também, né? A caixa ficou bacana. Você que gosta de caixa, papelão e tal. Teve um cliente que veio aqui esses dias e falou que inspirado em você jogou os isopores fora e ficou só com a caixa da arte. Isso sim. Fazendo escola, hein? Isso é liberdade. Fazendo escola em muitos assuntos. Muitos assuntos. Pergunta, pergunta. Ai, ai, ai. Eu vou... Pergunta. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Eu não sei. Presente! Gente, gente, pra quem não sabe, aniversário do Ternizila. 40 anos. 40 anos. Tá rapidinho, a gente sabe. É 39. É 39. Vocês não sabem nada. O Alan Harper do Figuraças. Será que eu vou ter que abrir agora? Isso tá com uma cara de sacanagem. É um pinto de borracha aí pra vocês. Entra. É um pinto de borracha. É um pinto de borracha. Mais conhecido como NECA. Como NECA. Isso tá com uma cara de ser sacanagem. É um... O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Agora sim, hein? Pingolão da estrela. É. Falando em... Falando em NECA... Fred Crude. Fred Crude. É um pinto assim. Oh, bem legal, hein? Muito obrigado. Eu fiquei muito, muito feliz. É, não parece, não. Achei. NECA é vida. Depois de motor. Fred Crude. NECA é vida. Muito obrigado a todos vocês. E depois eu dou beijos e abraços. Então vocês vão ficar um negócio melado. É que a gente vai começar a trepar todo mundo. A gente vai ver chorar. E... E vamos encerrar o vídeo? Temos disponível isso aqui tudo já? Todos disponíveis. Inclusive o seu presente também. Tá disponível. Não o seu, mas outras do mesmo modelo. Porque essa peça é a que acabou de chegar no lote novo. Não era acomodado? O presente dele? Lote novo. Só a gente negocia depois. Lua, o que a gente pode falar disso aqui? Você assistiu esse filme? O terceiro. É bom esse filme aqui? Esse aí é o melhor. De todos os Fred Crude. Você tem esse aqui, Lua? Não, não tenho. Chupa, Luciana Silva. Fiquem conosco. Espero que a gente se encontre em breve num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E o Thiago. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.